Música Salve família, aqui quem fala sou eu, o Elio E fala galera, aqui faço eu, o Manoel As galera estão trazendo a volta do canal e trazendo revolta mortal E estamos com um participante especial, fala aí E aí galera, tudo bem? Então galera, se vocês quiserem mais vídeos como esse no canal, se inscrevam, deem like, compartilhem e ativem o sininho E para receber todos os vídeos, ativem o sininho e baixem o aplicativo Maciota Desenvolvido pelo youtuber Mr. Poladopo, mas funciona com todos os canais Adicione o nosso lá e receba todos os vídeos E galera, vai lá no link do YouTube e vai no canal do nosso parça Então galera, quando a gente tiver na partida, nós votamos Então, já estamos Dois mil anos depois Voltamos galera, estamos no mal, modo revolta mortal E eu, nós vamos fazer uma competiçãozinha para ver quem é o melhor Né Manoel? Olha, eu estou tentando sofrer vocês aí Ficam um em cada ponto Ficam um em cada ponto E aí Tu tá roubando minha esqui Tchau Só nós, viu Ele tá só parado Tchau Vez 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 é só é só a guilherme eu deixo de retagem finalizou o o o o o o o o Vem, vem, vai dar a mão de som, vai dar a mão de som, vai dar a mão de som. Sai daí, sai daí, filha. Eu tô sem missão. Caralho, mano. Que moço. Eu tô avalando, né? Mano. Eu tô avalando, né? Eu tô avalando, né? Lábis. Mais um, ele eliminou o bambu Ele eliminou o bambu Ele eliminou o bambu Onde está o bambu? Cada um fica em uma entrada Manel, Manel, olha aí Manel Manel, olha aí Manel, olha aí Manel, olha aí Não, eu acho que não, mano Eu ajudei Manel, olha aí Manel, olha aí Manel, olha aí Manel, olha aí Não, vem aqui roubar minha skill Não, é Ezequiel É Ezequiel Ih, ele apareceu, ele tá vindo Manel, olha aí Manel, olha aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu vi no Manel e no Guilherme. Não, em mim não cai não, ele é da outra. Ele é da outra. Tá com aquele o que? 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 Não é que ele não toma muito dano, né assim? Tá enorme de diferença pra mim, Manel. Mortei! Fui eu, negada! Eu peguei aqui! Eu mortei! Mas quem ganhou, ganhou? Foi o Manoel! Fiquei em segunda, hein? Fiquei em segunda. Ah, mãe, cadê? Nem apareceu. Não! Não apareceu. Tô falando um negócio aqui. Tá, galera, a minha apareceu que eu queria. Tá bem, não. Tá bem na apareceu aquelas cartas, não. Ah, mas aquelas cartas que eu queria pra tentar ganhar. Olha, galera, a roupa que eu quero ganhar. Eu queria tudo nessa vida. O que eu mais queria nesse jogo era... O que é? Ó, ó. Esse kit. É bom, né? Eu vou tentar comprar esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Eu tenho um diamante, mamãe. Essa daí é bonita. Eu tenho um diamante. Só tenho um. Então, galera, o vídeo de hoje é mais curto. Por causa que o tempo do Manoel aqui tá mais ruim. Então... Galera, o meu próximo vídeo vai ficar mais animado. Vai... O canal vai tá melhorando. O canal vai tá com... Vai ficar mais animado. Turmada. O canal vai também... Vai ter muitos vídeos. E a gente promete uma coisa. O canal vai... O canal vai evoluir. Então, galera, com o início de uma nova partida é que o vídeo vai acabando por aqui. Essa partida vai no próximo... No próximo vídeo, então. Valeu, valeu e vamos... Tchau! Tchau! Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora.